Eu sei que é preciso nascer do Teu Espírito Dobrar minha dureza aos Teus pés Ter um coração contrito e quebrantado E em espírito, em verdade, Te adorar Me dame de beber da água do Teu poço Para que eu não venha a ter sede mais Molda minha vida segundo a Tua palavra Pois decidi que em Tuas versos vou tocar Eu quero nascer, mergulhar Em Teu Espírito, Senhor Te conhecer, me lançar Em Teu Espírito, Senhor Oh, 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 oh Molda a minha vida Segundo a Tua palavra Descendi que em Tuas vestes vou tocar Quero nascer Nenhum olhar Em Teu Espírito Te conhecer Me lançar Em Teu Espírito Ter minha vida transformada Pela Tua presença Ter minha vida transformada Pela Tua unção Quero nascer Mergulhar Em Teu Espírito Senhor Em Teu Espírito Senhor Em Teu Espírito Senhor Em Teu Espírito Senhor Senhor Em Em Teu Espírito Senhor Senhor